Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, está começando mais um vídeo novo no meu canal E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as peças da Urbanic que chegou pra mim E eu espero que vocês gostem, quem gostar não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like E de me seguir no meu Instagram que vai estar passando aí pra vocês, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo Como eu falei pra vocês, a Urbanic me mandou esse sacão aqui de peças de roupas E aí eu vim mostrar pra vocês, vim dar a minha opinião sobre E aí eu vou mostrar também no corpo, eu espero que vocês acompanhem esse vídeo todinho até o final Lembrando que nós temos cupom de desconto Se você é um novo usuário do site, você tem 20% de desconto usando este cupom que vai estar passando aí na tela Então todos os novos usuários tem um cupom de 20% de desconto Muita coisa E também pra todos os usuários, você também tem 15% de desconto utilizando este cupom que está passando aí na tela pra vocês Deu pra ver que é muita coisa, né? Muito bacana E lembrando também que o link das peças vão estar todos aqui na descrição do vídeo E também o link do site, tá bom? Então lembrando, tudo de novo, recapitulando Se você é um novo usuário, você tem 20% de desconto no site E pra todos os usuários, você tem um cupom de desconto de 15% São dois cupons, um de 20% e um de 15% Então se atentem aí E é isso, vou começar mostrando aqui agora pra vocês E vou dar a minha opinião, falar sobre a qualidade e afins, tá bom? Então vamos começar por essa sacola aqui, tá vendo? E aí, vamos ver a primeira peça de roupa Ó, a primeira peça de roupa que eu peguei foi essa daqui O saquinho, muito útil, né? Como vocês sabem, eu amo esse saco Porque dá pra guardar muita coisa Então, eu peguei essa regata aqui Ela é uma regata simples Ela parece um coletinho, sabe? Tá dando pra vocês verem direitinho Ó, ela tem esse decote em V, como vocês estão vendo O tecido dela é um tecido de poliéster, tá? Muito bom Ele não esquenta E ela é o tamanho único Tem de outra cor também Se eu não me engano é uma cor nude E aí eu quis pegar uma cor mais neutra Que no caso é essa cor aqui Preta e tem um detalhe branco Eu vou mostrar pra vocês no corpo E lembrando também que vai ter o link dela aqui na descrição Gente, o tecido é muito gostosinho Tério, de verdade Muito bom O acabamento dela eu também gostei Ele é sem manga, né? Como vocês estão vendo E assim, eu amei Então a primeira peça foi essa que eu escolhi A próxima peça que eu escolhi foi essa calça aqui Ela é uma calça jeans de lavagem clara E ela é reta O acabamento dela Nas pernas ela é reta Olha, gente Eu gostei bastante da qualidade do jeans Não é um jeans daqueles ruinzinhos, sabe? É um jeans muito bom E ele é grosso, ele é firme Só que a calça, ela não estica, tá? O material dela é de algodão E ela também é bem comprida na perna Tanto que se vocês olharem aqui na perna Eu tive que dar uma dobradinha Mas o tamanho dela em si é perfeito E se você é um pouquinho mais alta que eu Vai dar certinho em você nas pernas Eu tenho 1,63 de altura Então compensa, tá? O tamanho que eu peguei também foi o XS As calças, a grande maioria que eu visto é tudo XS E assim, gente, eu amei de verdade Ela tem um detalhe Vou mostrar pra vocês De flor, ó Tá vendo? Tem umas flor meio que bordada na calça E eu amei Amei, amei, amei Mas enfim, gente Eu amei Ela tem aquele estilo mais retrô, sabe? É uma coisa que eu gosto E que cai super bem no meu corpo Como eu falei pra vocês Ela é uma calça reta, tá? É isso Amei bastante O tecido, gente, maravilhoso Vocês não vão se arrepender Ó, a próxima peça que eu peguei Que eu tava precisando muito, gente Tipo, muito mesmo É uma bolsinha branca E aí eu peguei essa daqui Ela é linda, gente A alça dela não é uma alça removível, tá? Gente, eu amei esse detalhe da alça Porque dá uma coisa mais diferente, sabe? Dá uma atenção, gente Eu amei De verdade Tá até sujinho, antiquinho Porque eu já usei ela Inclusive, já usei as roupas tudo, gente Então quando eu falo pra vocês que é de boa qualidade É porque eu já testei tudo E já usei tudinho Mas enfim Ela cabe bastante coisa Cabe celular, essas coisas assim O tecido dela é um tecido de nylon E é isso Eu amei Maravilhosa Tem também em várias outras cores Mas eu peguei essa daqui Porque é uma bolsa que eu tava querendo muito E que eu queria muito Mais neutra, sabe? No caso, branco e preto Como eu já tenho muita bolsa preta Eu quis pegar a branca Mas enfim, gente Comprem que vocês não vão se arrepender O material é maravilhoso A próxima peça de roupa que eu vou mostrar pra vocês Gente, essa sem sombra de dúvidas Foi a minha favorita Sério, vocês não estão entendendo a perfeição dessa calça Enfim, olhem Ela é muito bonita Vocês não tem noção Ó, eu peguei essa calça aqui Ela é uma calça jeans Também de lavagem clara Ela é uma calça wide leg Então nas pernas ela é um pouquinho mais larga, né? Aqui na parte da barra Ela é mais larga Também ficou um pouquinho grande, né? Na barra Mas nada que uma dobradinha não resolva E aí, gente O detalhe que eu amei nela É que, olha isso Um bordado de margarida nela, gente Olha que perfeito Ai, gente Eu amei Amei muito E aí, o jeans Muito bom Só que tem um porém O jeans não estica, tá? Nem dessa calça E nem da outra Então eles não esticam É bom você ficar bem atento às suas medidas E comprar na medida certinha Porque ele não estica E assim, amei E eu tava precisando bastante de calça Mais na lavagem clara Então eu resolvi pegar essa daqui E aí o bordado me chamou muita atenção, gente Me encantou bastante E o tamanho que eu peguei foi o tamanho XS também Como eu falei pra vocês É o tamanho que eu pego em calças na internet E como eu falei pra vocês Ela é wide leg Mas ela não é aquela wide leg Que é muito grande aqui na parte da barra, sabe? Então é uma coisa que eu gostei muito Ela é bem, bem normalzinha, sabe? Não é aquela wide leg que deixa a barra muito grande A próxima peça é... Vocês não estão entendendo Eu tava querendo muito tempo, gente Há muito tempo Essa peça de roupa Eu sempre via muitas meninas influenciadoras usando E aí eu falei Por que não? Só que aí tem um porém Eu me esqueci que tá entrando verão E aí no verão vai ser impossível de utilizar essa blusa, gente Mas enfim Eu peguei um casaco puffer Sim, menina Peguei, gente Nossa, vocês não têm noção Gente, esse daqui Nossa O material Vocês não estão entendendo Só compra De verdade, gente Olhem para isso Ó, ele tem esse detalhe aqui Como vocês estão vendo A gola dele é gola alta Mas dá pra você abaixar também Tem zíper, tá? Ó E aí também tem os botões pra você fechar Gente, ele é maravilhoso E aí na manguinha aqui Eu acho que é manga, né? No pulso Ele é dessa forma aqui E estica, tá? Ele também tem bolsos Na lateral dele aqui assim Tem dois bolsos Ele esquenta muito, gente Juro Muito, muito, muito O tamanho que eu peguei Eu queria um tamanho maiorzinho mesmo Então eu peguei no tamanho S Tem também na cor azul O azul deve ser lindo Mas enfim Ele tem forro também aqui por dentro Como vocês estão vendo Se você mora numa cidade que faz frio Compensa Sério Compensa E foi na Rubani Que eu achei com o valor mais acessível Porque fora de lá, gente É tudo muito mais caro Igual essa jaqueta aqui Eu achei muito barata Pra qualidade da peça E também pro acabamento, sabe? Ela tem um acabamento perfeito Recomendo bastante, gente Nossa Essa jaqueta, puf Não dá vontade de tirar ela, véi Não dá Mas enfim, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E também não perder E também não perder essa oportunidade Pra entrar lá no site da Urbani Que faz as suas comprinhas Com os cupons de desconto Que eu liberei aqui pra vocês Nesse vídeo É um site Da qual as peças Estão muito em conta E ainda tem esse tanto de desconto Pra vocês Corra e vá garantir as suas peças É isso Um beijo Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando também Que o link de todas as peças Vai estar aqui na descrição Um beijo E até o próximo vídeo Aqui no canal